Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Bem-vindos todos a nossa comunidade, meus queridos, esse final de semana foi só chuva, aqui em São Paulo choveu bastante, infelizmente, nossos planos de filmar, é rapaziada, no conjunto de carros antigos para vocês foi por água abaixo, literalmente choveu e foi por água abaixo. Ô meus queridos, fazer o que, né? O tempo não colaborou, você sabe, vem com a área livre assim, é difícil, até tinha uns carros, eu fui no evento, mas gente, para filmar de qualquer jeito para vocês, com fuga, aquela bagunça, eu acho, na minha opinião, que não vale a pena, né? Eu prefiro trazer algo legal para vocês, né? Algo com qualidade, então, deixa para lá, infelizmente, não deu, mas vamos trazer aquele vídeo que a galera gosta, que é do quadro Coleções de Miniaturas, é rapaziada? Então, vamos chegar a 90 aí, no episódio, né? De episódio 90, é rapaziada, estamos caminhando para centenário, né? Para 100 episódios, bacana. Você quer participar, muito simples, fácil, grava com o celular deitado, lugar iluminado, voz audível, né? Dá aquela voz, aquela, ó, hum, né, para... É o celular capital legal, né? E, mande para nós, as nossas redes sociais, que tem aí, YouTube, Instagram, tem que falar até assim, chique, né? Brincadeira, rapaz, aqui, entretenimento, a gente quer tirar isso de vocês, né? Por mais que as pessoas estão chorando por dentro, mas nós queremos arrancar sorriso aí de vocês por fora, é rapaziada. Bom, é isso aí, então, todas as redes sociais estão aí, abaixo, na descrição, tem a nossa página no Facebook, muito legal, que você pode postar suas fotos de miniaturas, e comentar, e olhar miniaturas dos amigos, enfim, uma página muito bacana, que nós temos aí, no Facebook, está tudo aí, abaixo, na descrição do vídeo, tá, galera? Então, visite lá, faça parte da nossa página, gostou do nosso canal, se inscreva no nosso canal, nos ajude, nos apoia, envia os vídeos pros grupos aí de WhatsApp, pra amigos, galera, precisamos muito dar o apoio de vocês, porque o YouTube não entrega os nossos vídeos, então, se você não ajudar, nosso vídeo fica só naquela trava, não vai pra lugar nenhum. Então, é isso aí, obrigado a todos, por todo o esforço, carinho e ajuda, essa semana, se Deus quiser, sabadão, vamos estar aí com o nosso quadro novo, das concessionárias, a concessionária que eu tô querendo filmar, galera, é bem enjoadinho, não sei se vai rolar, não, mas vamos tentar, se não der, a gente vai pra Chevrolet, vai pra Volkswagen, vai pras convencionais aí, que a gente sabe que é vídeo garantido. Bora lá ver esta bela coleção do Eric, da Cidade de Amparo, a sua coleção de Fusca, está sensacional. Fiquem com o vídeo, abraço, fui! Olá, amigos do canal Minis.car, aqui quem fala é Eric, da Cidade de Amparo, e nesta edição, eu vou apresentar minha coleção de Fuscas, nas escalas 1x32, 1x36, 1x34, 1x37, e coloquei apenas um exemplar da escala 1x43, para que vocês possam ver as diferenças. Vamos, então, começar com as duas que eu tenho na escala 1x32, que é este beagle vermelho conversível, você veja que ele é maior um pouco que os outros, abre as portas, é uma peça muito bacana e cheia de detalhes. Tenho este Fusca Creme, também, na escala 1x32, é um Fusca, uma réplica de 1951, 1952, que também abre as portas e o capô. Dando sequência, aqui estão os meus Fuscas, na escala 1x36. É uma linha, já mais simples, que não tem tanta riqueza em detalhes, mas tem uma grande variedade. Todos eles, abrem as portas e o capô dianteiro. É uma pena, que nenhum deles, abra o capô do motor, que seria bem bacana. Este aqui, eu mostrei, que é da escala 1x36, é um Fusca lindo, em duas cores, com a porta aberta, e o capô da frente. Tem um estepe, também, que não está dando para perceber. Já na escala 1x34, eu tenho este, que é um furgãozinho, tenho um Cabriolet, e tenho este, da Red Bull, da Coca-Cola, e da cerveja Heineken. Essas três últimas aqui, foram aquisições, mais recentes. Já aqui no pelotão da frente, o Cabriolet, o Beagle, e o Herb, o Fusquinha, com a imitação do Herb, um carrinho, que foi sucesso no cinema, eles são na escala 1x37, e o azulzinho, que é uma aquisição recente, também, este escaraboujo, escaraburro, não sei direito a pronúncia, são na escala, este aqui é lindo, eu sempre adorei o Herb, fez parte da minha infância, O Beagle já é mais recente, abre a porta, também. Então, estes são meus Fuscas, na escala 1x32, ao fundo, vindo de trás para frente, 1x36, 1x34, 1x37, e fazem parte, da minha coleção, com relação, aos Fuscas, em escalas variadas. Quero agradecer ao Leandro, pelo espaço, que lhe dá a nós, aos colecionadores, e pedir para que outros, da nossa comunidade, possam mostrar, suas coleções. Eu vou dar uma passadinha rápida, vou dar uma pincelada, aqui na minha coleção. Aqui, estão os meus carrinhos, na escala de 1x32, e aqui, a maioria, na escala 1x44. Como estou falando, dos Fuscas, vou mostrar, minha coleção, de Fuscas, na escala 1x43. É o reflexo, atrapalha um pouco, pois eles estão, nas caixinhas acrílicas. como eu já comentei em outros vídeos, eu tenho feito, uma reformulação, na minha coleção, procurando, ficar com mais, os carros, nacionais, ou pelo menos, da linha Volkswagen, da linha, Chevrolet, da Ford, entre outros. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto